O que acontece pessoal? Eu vou juntar meus amigos uma vez na semana E a gente vai fazer uma partida de um time contra o outro, Alpha vs Bravo, saca? E aí o time perdedor, todo mundo do time perdedor vai ter que quebrar qualquer equipamento Pode ser armadura, pode ser o que for, mas tem que ser exótico, tá? E pra quem não tá ligado, os exóticos são os itens mais difíceis de se encontrar no Destiny São difíceis demais Então, enfim galera, quem perder vai se lascar literalmente, meu irmão Espero que vocês gostem do vídeo, esse aqui vai ser a série nova Eu vou colocar sempre segunda-feira ao meio-dia Toda semana eu vou colocar isso E eu espero um feedback muito top de vocês Deixa o like, compartilha com seus amigos, tá certo? Quem é novo no canal, não esquece de se inscrever E é isso galera, vamos pro vídeo, tamo junto Melhor de três, viu? Vão ser três partidas dessas Não pode condição pesada? Não pode condição pesada, é só primária e secundária Ah, que poderoso? Caralho Armadura exótica, pode armadura exótica? Não, pode, pode, pô, é só arma pesada que não pode, entendeu? E já vai ser o que vocês estão fazendo, pô Aí vai ser o seguinte, o melhor de três O time perdedor, cada um dos integrantes vai ter que deletar uma arma exótica ou armadura exótica E vai ter que gravar e depois me mandar Vai, vai ter que sim, pô Que merda, Deus Ah não, bicho, eu só tenho uma, caralho Gostou, porra Empurra, empurra Entra em mais, feliz, entra em mais Porra, meu Deus do céu Porra, já morri Ai meu Deus, que espelho Ih, caralho Negócio é que se tenso Calma, 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 o barco é ali, ó Ih, igual que mentira Vem do reis, vem do reis Porra, caralho, velho Eu não posso triscar na porra do bumbum Ah não, velho, não, velho Pelo amor de Deus, caralho, velho Ah não, bicho, eu não vou excluir, não vou Ah, meu Deus Ah, você me ligou, duas partilhas consecutivas, é Galera, separa não, separa não, galera Cada um anda com uma pessoa, por favor E o Arthur tá comigo aqui Eu tô com uma droga Olha o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Ih, o Deco tá aqui É, agora tá osso, velho Tem cara atrás de mim aqui Ah, meu Deus, já vem bomba Porra, não matei Joaquim, Joaquim, Joaquim Boa, 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 valeu, valeu Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, porque eu sou melhor, pô Eu sou melhor que o Pedralor Noturno Queimar, eu, o Pedralor Noturno, meu, o Pedralor Noturno, marca onde é que tá o cara Melhor Pensa, meu Porra, Goda, porra Não perder essa Caralho, que linda, que linda, que linda Calma, Joaquim, não tenta matar, não tenta brigar, não tenta brigar Caralho Boa time, boa galera, valeu, valeu Boa time Nunca critiquei você, viu? Nunca critiquei o outro aí Isso, agora tá melhor, vamos cada um, isso, agora sim Boa Bora, Maurício, não Caralho Ahn Passa, Maurício, atrás, 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 atrás Meu amigo, não tô fazendo nada nesse 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 aqui, viu? Porra, Maurício, tem dois aí, perriti, tem dois perriti Guardião caiu Porra, só depende de você Merda, Maurício tá aqui, Maurício tá aqui, Maurício tá aqui, Maurício tá aqui Porra, 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 porra Ahnão, fudeu, fudeu, fudeu Porra, garoto Eu peguei e foi ruim Porra, meu pau Eu peguei, galera, galera, ele tá preparado, ele tá preparado Porra, droal, dude Aqui tá me mirando, aqui tá me mirando, viu? Tem que empurrar Merda, eu morri com o mal do mundo aqui Isso, granada, filho da puta Guardião caiu Existiu Existiu Rob e Rippo, só tá vocês dois aí, existiu Rob Caralho, Maurício, eu atirei Ahnão, ele passou do lado da sua orelha dele Merda Caralho, doido Boa, 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 boa time, boa time Martelo, pô, martelo Sim, eu sou péssimo com arma Eu sou bom pra mudar aqui, ele é muito ladrão Ele tem um negócio de jogar essa granada com essa porrada Que pfff Meu Deus do céu Ahnão 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 Eu vou Já sei que eu vou Eu já sei que eu vou perder A minha Alguma armadura exótica que eu tenho Porra, caralho, velho Cara, vem pra cá que só tem um comigo, vai Pegou de frente aí Aí, Gold aussitou Nada, vai mais aquele, vai viver, velho Volta, volta, velho Não Ligue alguém Ligue alguém Ele fica mirando mais cima Ele tava lá, bota a cara Não, 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 assim não, assim não, p*** Já era, Gost Já era não P**k Vai P**k 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 Primeiro, é primeiro É melhor de 3, galera Melhor de 3, melhor de 3 Ahnão Corte da Viúva, velho P**k Que pariu, bichô Eu não suporto esse mapa, cara. Caralho, velho. Que isso, porra? Caralho, foi muito rápido. Muito rápido, caralho. Quando o cara mata quatro. Sozinho. Não é clutch, não. Qual o número que se dá? Deu o cu, né? Pronto, morreram. Tu é duro, pai, mas é muita bala, seu. Tu é louco. Me dá res. Sai daí, sai daí, Robin. Sai daí, Robin. Sai daí, Robin. Me revive, Robin. Não dá, só. Tem gente em cima. Me dá res daqui atrás. Alguém vai lá, me revive lá, vai. Vai. Ah, não, caralho. Porra. Dá pra resgatar lá. Tá lá, tá lá. Tá todo mundo aqui. Godassi, quer que Godassi? Puta que pariu, o Dark é muito lixo, usando o controle universal. Boa! O Godassi vai ficar puto com os caras de shotgun. Não dá vida. Amarelo. É, cara, diabo. Mas tu também pegou uma... Ixi, foi tu prender, real shot. Não me revive, tô mirando. Cuidado. Aí em cima, cura, valeu. Valeu, valeu, valeu. Perdemos essa aqui. Égua, velho. Boa, caralho, velho. Valeu, valeu. Porra, valeu. O Dark é doido. Onde é? O cara confunde. Miserado. Porra. 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 Óbvio, vem aqui. Tem ninguém mirando, não. Tem ninguém mirando, não. Tem ninguém mirando, não. Valeu. Vamos. Porra, Gold. Como Gold. Caralho, velho. Porra, ficou puto com o Godassi. Ficou puto com ele, velho. Isto é foda, viu, Longo? Isto é foda. Ah, mano. Que é isso, Deus. Se liga. Me refiz aqui que eu mato todo mundo. Ah, não. Sacanagem, sacanagem, Rafael. Foda, velho. É foda. Sacanagem, Rafael. Boa, bicho. Do jeito, é pro jeito. Boa, Rob. Ai. Que vontade de pegar o meu pedaço. Eu nem espalho exótico. Eu foda. E não pode usar, porra. Eu não posso dar espalho exótico. Ah, Maurício, eu nem te olhei. Tu mexeu por trás da parede. Não, cara. Ah, não vai esquecer 12 no meio do seu cu, filha da puta. Vai, vai. Ixi, eu dei um especial aí, velho. De novo, Maurício. Maurício, de novo, Maurício. Puta que pariu. É só o comando. Não vai esquecer 12 no meio do seu cu de vocês, cara. Ah, vai, vai. Foda, foda. Foda, foda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, Gold. Caralho, Gold. Vai te fuder, pai. Bora, bora, bora. Ai, 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 ai. Vini, estou pro Vini. Corre, caralho. Corre, Vini. Tá vindo todo mundo atrás de ti, Vini. Vai, vai, vai. Ah, não, Gold. Caralho, velho. E, pô, por que... Porra, como é que tu não me reviveu, Vini? Como é que tu não me reviveu, Vini? Eu sei lá, eu não ia dar pra fazer um quadrado, o bicho não ia. Ah, não, não acredito. Ah, não, velho. Hoje não. Hoje não. Caralho, velho. Pega, isso aí foi louca, meu Deus. Mas, pô, porra. Empatou, tá 1x1. Quem ganha, eu mora. Quem ganha, eu não leva, pah. Ui, tô com muito medo de ganhar. Ui, pai, isso aí foi louca de m***a. Joaquim, você é um mestre, Joaquim. Puta que pariu, Deus. Puxa lendária. Bora, porra. Caralho. Puxa, puxa, puxa um... Ah, não, pô, isso aqui é outro, ó. Algo daqui. Caralho, mano, isso aqui, cagada. Ih, Robin. Vem, vem. Merda, ó. É, gulado. Vem, 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 me reviveu, me reviveu. Ô, bicho, cara. Para de andar sozinho procurando os caras, mano. Vamos junto, cara. O cara sai que nem louco. Caralho, se fosse por... Tá indo, não. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Aqui atrás, boa. Aqui atrás. Sobe um ali pra me... Aqui, boa. Aqui atrás, galera. Aqui, aqui, ó. Ele, 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 ele. Caralho. Boa, time. Boa, boa. Valeu, valeu, time. Valeu, valeu, valeu. Sozinho, hein, sempre, mano. É, pô, hein. É bom pegar a viagem. Eu vou gastar atir na cara de caralho, Deus. Não, mas quando a gente tá junto, é melhor. Vai, tem um aí, tem um aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem um aí, tem um aí. Dando réis. Boa. Ah, já é. Boa, boa, mole. Porra. Boa, cara. Boa, caralho. Beleza, beleza. Aqui, é time masculino. É só pegar o time. Cuidado, lá no portal. Epa, tem. Granada, viado. Puta, que pariu. Vamos quando essa granada ficou inclinada, viado. Quando eu tava me fudei. Caralho, eu tava fumando. Mentira, Gu. Mentira, Jota. Tu morreu. Agora tu morre. Não doido assim não, velho. Ficando que mexendo. Tu não fica muito. Não doido. Meu Deus, Jota. Favou, doido. Não doido. É sério, mano. Merda. Boa, time. Caralho. Quero ir aí. Quero ir aí. Quero ir aí. Quero ir aí. ver já lá, velho. Ah, já é, já é. Dá não, Jota. Olha aí onde é que tu tá, doido. Os caras tão tudo aí, mano. Vai, vai, vai. E o doido? Juro que eu não quero pegar a porra do meu engrama. Eu juro. Pega. Não, cara. Caralho. Boa, time. Boa, time. Boa, boa, boa. Que isso é esse? Tá ficando muito rápido, doido. Ai, ai, tá indo, tá indo, doido. Tá indo, doido. Boa, caralho. Boa, caralho, velho. Caralho, velho. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá certo? Nessas imagens agora, nesses vídeos que vocês estão vendo, é a galera do time perdedor quebrando seus equipamentos exóticos ou armas. Eu não sei ao certo. Não se esqueça de deixar seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Compartilha com seus amigos. É nóis. Tamo junto. E falou. Até a próxima. Fui. E aí